Parece uma vinha normal, mas na verdade é um laboratório vivo que faz parte do Visca, um projeto financiado pela União Europeia e envolve 11 parceiros. A ideia é desenvolver estratégias de adaptação das culturas às alterações climáticas. No caso deste campo de ensaio no Pinhão, tenta-se perceber como se pode tornar o Douro mais resiliente às mudanças do clima. A adequar a casta ao seu local ideal de cultivo e, no fundo, poder escolher o naipo correto, o conjunto, no fundo, de castas correto para os objetivos da produção do tipo de vinhos que se pretendem. Pode ser alterado, as podas podem ser modificadas, a forma como é gerida a vegetação é extremamente importante, sobretudo os timings em que as intervenções são feitas. As preocupações com os efeitos da seca nas vinhas do Douro já não são de hoje. A médio prazo terão de ser tomadas medidas. A proteção com substâncias para minimizar a evaporação da água pela videira, a questão da rega, uma rega adequada, portanto, no caso da videira tem que ser uma rega deficitária, a questão de mudança de casta, a questão da mudança de localização, a questão da porta de enxertos mais adaptados. Quem tem parcelas em zonas muito agrastas, e claramente são aquelas que vão sofrer com verões demasiado quentes e com falta de umidade, essas vão sofrer, e isso das duas uma. Ou há irrigação, mas a irrigação já sabemos que tem um custo elevado. Em vez de estarmos a insistir em plantar nessas áreas, temos a claramente procurar novas áreas. Este ano, o verão seco e quente, já tinha obrigada a uma antecipação das vindimas. Agora deveriam andar-se a colher as uvas que ficam para o colheita tardia. Um vinho doce feito a partir da podridão nobre dos vagos. Mas sem chuva, as uvas transformaram-se em passas. E dos 500 litros que Paulo Coutinho previa fazer, ficaram um pouco mais de 100. Precisamos de ter claramente alguma umidade, e faltou-nos, isso faltou. Por outro lado, como tivemos um tempo muito seco e temperaturas altas, claramente o estilo está muito diferente. Para os enólogos, abrem-se as portas a novos desafios. E a própria paisagem do Douro pode vir a evoluir para outros patamares, onde a falta de água não seja um problema.